Olá pessoal, aqui mais uma aula para o SCA2 de Matemática 2020, colégio de Santa Maria. Aqui eu trago uma resolução de questões aqui de progressão aritmétrica. Comprometido o vídeo para vocês conseguirem responder a ficha que eu deixei para vocês. Tá bom? Você vê direitinho o passo a passo e resolve lá. Vou ter parecido para vocês conseguirem entender. A questão é, determine o último termo sabendo que o primeiro vale 5, a razão vale 5 e existe 40 termos. Então, vamos armar assim. Primeiro termo, razão, último termo que é o AN, eu expliquei isso na aula anterior, e N é a quantidade de termos. Determine o último termo. Então o último termo é esse aqui, eu não sei. Ele diz que o primeiro vale 5, a razão também vale 5, e existe 40 termos. Pronto. Eu vou jogar naquela fórmula que você vira da aula anterior. AN igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão. Então, substituindo na fórmula aqui, é só jogar na fórmula. Então, vai ficar assim, ó. Esse termo aqui eu estou procurando. Só que o N é quanto? 40. O primeiro termo é 5, mais, o N é 40, menos 1, vezes a razão, que a razão é 5 também. Vai ficar, A 40 é igual a 5, mais 39, que é 40 menos 1, vezes 5. Então, A 40 vai ser igual a 5, mais, primeiro faz a multiplicação, 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. Então, A 40 vai ser igual a 200. Não é isso? Porque se não vai ter 5 por 5, do 200. Então, o 40º termo significa que é o 200. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Na sequência abaixo, determina o número de termos. Ele quer saber a quantidade de termos. Então, eu vou observar o seguinte, ó. Eu tenho o primeiro termo, que é o 4. Eu tenho a razão, que é a diferença entre o primeiro e o segundo. Eu mostrei na aula passada, que o A2 menos o A1 é a razão. Então, a razão, que é o A2, 8, 6, e o A1 é 4. Então, dá 2. O último termo, que é o AN, é 84. Então, está faltando o N, que é a quantidade de termos. Jogando a forma, AN, A1, mais N menos 1, vezes a razão. Então, quem é esse aqui? Esse valor aqui é 84. O primeiro termo é 4. N, não sei, menos 1. E a razão é 2. Então, vamos lá. 84, igual a 4, mais... Aqui é o trabalho distributivo, ó. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 1, vai dar 2. Deita do lado o número do outro. 84, que é mais 4, fica menos 4. Menos 2, fica mais 2, tudo igual a 2N. 8, 4, tirando 4, fica 80. 80, 80 mais 2, 82, que é igual a 2N. Vamos para cá. 2N igual a 82. N é 82 dividido por 2. N vai ser igual a 41. Certo? Então, aqui ficou 41. Certo? Vamos lá, a próxima questão. Determine a razão, sabendo que o primeiro termo vale 3 e a quantidade de termos são 15. E o último termo vale 48. Vamos lá. Ele quer a razão. A razão, eu não sei. Sabendo que o primeiro termo, A1, vale 3. A quantidade de termos, no caso, N, são 15. E o último termo vale 48. Então, o A, N, vale 48. Levando na fórmula de novo, A, N é igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão. Quem é o último termo? 48. Primeiro termo, 3. N, quem é? 15. Menos 1. Quem é a razão? Não sei, eu estou procurando. 48 igual a 3, mais 14, vezes a razão. 48, passa para cá, o 3, fica menos 3, igual a 14, R. 48 menos 3 vai dar 45, que é igual a 14, R. É isso? 48, tirando 3, 45. Aí vai ficar, aqui vai dar 14, vezes R, 14, R, 3, passa para cá. Então, vai ficar assim. 14, R, igual a 45, R é igual a 45, dividido por 14. Como 45 não divide por 14, questão finaliza aqui. Tá bom? Finalizou a questão aí. Não sei se tem mais uma. É a última aí para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Determine o 3,4º termo. É o último, né? O A, 34, ele quer saber. Sabendo se aqui é o primeiro termo, o A1, vale 4, a razão vale 6. Certo? Aí, vê só. Vocês estão percebendo aqui que eu não tenho o N, mas o N está aqui, ó. N. Aqui não é o AN? 34. Então, 34. Então, eu vou dar a fórmula N, A1, mais N menos 1, vezes a razão. Quem é esse? Não sei. Estou procurando. Primeiro termo, vai 4, mais, quem é o N? 34 menos 1. E quem é a razão? 6. A, 34, é igual a 4, mais 33, vezes 6. A, 34, vai ser igual a 4, mais 6 vezes 3, 18, vai 1. 18 mais 1, 19. A, 34, vai ser igual a quem? Esse valor mais esse. 198 com 4, mais 202. E aqui, ó. O 34, ele vale 202. Beleza? Vocês voltam aí várias vezes o vídeo aí para você conseguir entender. E você vai conseguir rapidinho aprender para ter uma nota boa aí na frente aí também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beleza?